Incertezas torturam, geram fissuras dolorosas e pausas forçadas, que se não serenamente administradas, levam ao desespero. Fica cada vez mais fácil perceber que a grande maioria das pessoas vive insatisfeita. Caminha sem aparentemente conhecer o destino. Paira uma cruel incerteza quanto à realidade de um destino final soberano. E se não houver um depois? Uma sensata pausa, contudo, é suficiente para convencer que alguns dos assuntos mais íntimos relacionados com a existência humana só poderão ser encaminhados satisfatoriamente se houver uma perspectiva a longo prazo. Muitas ambiguidades, tanto no plano individual como coletivo, foram e são cometidas pela ansiedade de resolver o presente sem levar em conta a possibilidade de um destino transcendente. Este real desconforto acena para uma exigência fundamental na alma humana, a necessidade de um destino último. A inteligência reclama a existência de um porto final infeliz. A vida humana não é um acidente. O homem não vive por acaso. Nobre e distinto, o ser humano não pode simplesmente acabar em pó, como propõem alguns profetas da cultura moderna. O retorno de Jesus para a casa do Pai indica qual é o desfecho final de toda a existência humana. O homem existe para a glória. Falta-lhe convencer-se deste destino transcendente. Esta confiança que a Bíblia chama de esperança, não tem nada de alienante, não. Não tem nada de alucinógeno. Ao contrário, ciente da sua destinação eterna, o profeta da esperança vai fazendo o bem, semeando a caridade. A certeza do destino sempre marca o ritmo e a articulação do itinerário, sem a necessidade de grande alarde, inclusive. Quando se tem consciência do ponto de chegada, tudo que se realiza na viagem se articula e se harmoniza. Nenhuma ação é considerada pequena ou irrelevante. Nem difícil fica a suportar os reveses e improvisos inerentes às contingências da jornada. A vida humana não é uma viagem sem rumo. Navega o homem em direção a um porto seguro, à casa do pai, onde o espera uma festa que não tem fim. ridículo, gozam alguns. Infantil e ingênuo censuram os racionalistas. Reconhecer e convencer-se desta verdade, contudo, representa viver em pé e seguir em frente. sem medo das tormentas, sem paura do silêncio, sem medo de ser feliz e suma.